Alô minha galera, é o proprietário desse terreno, ele vai fazer essa cerca aqui, encontrou uma abelha muito velha Essa abelha, botou ele para correr, aqui ele quer fazer essa cerca aqui, vem ali essa cerca, vem de lá Aí ele quer roçar o mato para fazer a cerca, aí o Thaliano botou ele para correr daqui Aí daqui a gente chegou aqui e vai ver se ela é para ali, para frente Aqui a gente já verificou para trás, a abelha não é, ela é daqui para frente, então a gente vai começar por aqui Ele deu uma dica aqui do mulungu caído, o mulungu está ali, o mulungu é um pau fofo que tem aqui no nosso agreste Nessa capoeira a abelha deve estar zangada A gente vai agora acompanhar e vamos ver se a gente acha esse Thaliano Aqui o negócio é só capoeira velando, o agreste aqui é muito forte A gente vai mostrar para vocês agora gente Essa Thaliana feroz que botou o rapaz e os cachorros dele para correr, isso e os coitados dos cachorros rapaz Entraram na capoeira aqui e as abelhas gritando e os miseráveis dos cachorros Olha, o mulungu é aqui aqui tem o mulungu topado, olha só gente aqui está o mulungu caído como ele falou, ali está o tonco do mulungu onde caiu está lá o tonco velho ele mandou a gente olhar no tonco do mulungu a gente vai olhar agora, vocês que estão assistindo nosso canal vai seguindo aí essa aventura da gente com as abelhas olha gente, aqui no tonco não é aqui, encontrei já estou vendo a abelha passar aqui se vocês analisarem direitinho as abelhas estão passando aqui vou mostrar para vocês observem aí as abelhas passando lá olha direitinho não é fácil você identificar uma abelha aqui mas elas estão chegando, vou mostrar para vocês agora onde ela é a abelha taliano daquele arrochado daquele taliano que bota o cabo para longe é aqui gente é aqui, encontrei encontrei segue o vídeo encontrei a abelha olha ela entrando aqui vou falar mais baixo um pouco encontrei aqui, é no buraco é na raiz do mulungu do outro lado olha só gente, onde é onde é a abelha encontrei, encontrei encontrei a taliana vou mostrar para vocês agora essa abelha já mordeu uma aqui é aqui gente, é aqui encontrei o taliano é valente aqui olha ele aí olha ele aí encontrei o taliano olha ele chegando aí olha as abelhinhas chegando aí galera agora gente a gente vai botar uma fumaça olha eles aí está embaçado aqui no meio aqui das árvores a gente vai olha só olha ele aí olha ele aí ele é ali gente olha a raiz do pau abre um buraco e a abelha ela é ali olha ela lá olha ela saindo lá a gente vai botar uma fumaça agora galera para a gente mostrar essa abelha para vocês se ela tem mel se ela não tem mel como é que essa abelha se encontra aqui o companheiro já está preparando a fumaça ali a gente vai botar aqui segue o vídeo para a gente conferir se essa abelha tem muito mel segue o vídeo aí o companheiro vem ali todo animado mas sabendo ele que as abelhas vão botar nele está orando aqui segura o rojão bota fogo aí em uma pontinha de pau que é para a gente mostrar para a galera que está assistindo aí nosso canal o quinho oficial olha galera a gente já está chegando no fim da tirada de mel aqui mas a gente vai continuar postando vídeo para vocês aí gente o nosso canal é quinho oficial de tudo um pouco a gente mostra de tudo a gente vai mostrar essa abelha aqui o amigo já está botando fumaça ali para a gente chegar no taliano para a gente mostrar para vocês esse taliano velho valente que botou o cabo e os cachorros para correr daqui e a gente vai chegar nela vamos mostrar para vocês que a gente chegando com jeitinho ela não bota para correr vem para cá vem para cá olha a fumacinha ali naquele pau vamos lá o amigo vai chegar ali vamos lá vamos lá olha ela naquela raiz ali vai com cuidado vai com cuidado chegando devagarzinho ela não morre bota logo na boca bota logo na boca vai se abaixando se abaixa logo aí isso isso bota ela aí bota ela aí qualquer coisa eu corro deixo tudo aí bota a fumaça isso pronto está bom aí deixa aí deixa aí deixa aí deixa eu mostrar agora para a galera pronto gente vou mostrar para vocês agora vou chegar perto vou mostrar para vocês essa abelha aqui olha está braba depois da fumaça ela botou nenhum aqui olha agora aqui tem que ter cuidado tem muito mufungo seco aqui o caba pode tocar fogo nesse negócio aqui não dá certo não está dando para ver quase nada vou tirar a fumaça agora eita gente rapaz do céu ela é aqui galera olha minha gente que assiste a gente aí olha ela aí a gente chegou nela agora galera a abelha olha só olha ela aí arranchada na raiz do pau esse mufungo gente é esse tipo de abelha aqui abelha selvagem é uma abelha muito braba aí gente essa abelha ela arranchou na raiz do pau aqui é uma abelha muito velha a gente está vendo aqui que ela é velha não é novinha aqui faz muito um tempão que ela está aqui olha olha ela aí gente olha aí o que que acontece galera essa abelha ela é na raiz do pau é uma abelha muito funda a gente vai tentar tirar ela e mostrar para vocês aí o mel dela segue aí o nosso canal uma abelha topada uma abelha muito forte uma abelha taliana daquela preta valente está mordendo nas minhas costas aqui e a gente vai mostrar para vocês agora a gente tirando ela o amigo já está preparado aqui o meu ajudante chega para cá bota lá a fumaça dentro de novo e pode começar a cortar a capa porque ela não está longe não ela está perto ela está pertinho aí qualquer coisa a gente corre a abelha morda a gente pega o peco que é difícil nós correr o cabo é desenrolado já está fazendo o vídeo dele ali também é o teu canal tiktok no kawai segue ele aí no kawai como é o nome do teu lá no kawai como é que está lá Fernando Nunes lá no kawai o bicho é arretado bota a pegada aí o cara é desenrolado demais o bicho é malandro já está fazendo o vídeo dele ali cortando uma capinha já eita cabo é arretado esse tem coragem de mamar no leão não tem não tem ou não tem olha lá olha lá gente olha o bicho é desenrolado e aí primeira capinha não tem nada não nessa vai me entregando aqui para eu olhar mostrar para a galera que cega a gente aí se tiver mel a gente mostra e se não tiver mel a gente mostra também vocês que cega a gente aí a gente tem o prazer de mostrar para vocês aqui quando dá certo dá certo e quando não dá não dá mas a gente vai mostrar aí e aí o que está acontecendo aí nasce com medo deixa eu ver aqui me dê para cá está seca né mas rapaz a abelha não está dando resultado para a gente mais não né olha gente como vocês estão vendo aí minha galerinha as abelhas estão abandonando a gente na realidade como vocês estão vendo aí a seca está grande a gente vem para cá tirar porque a gente o pessoal procura a gente para a gente tirar essas abelhas para eles fazerem os trabalhos deles para não colocar veneno nelas a gente vem e tira elas vão embora mas é isso aí gente essa abelha aqui até agora não tem medo não mas vamos olhar para o final porque elas gostam de ter o melzinho para o final olha lá o amigo lá é topado olha aquilo ali é o fólo os cabos usam o fólo olha galera a abelha gente a gente não está nas capas delas a gente não está encontrando resultado mas a gente está mostrando para vocês que assiste a gente se a gente encontrar lá para o final a gente mostra também segue o vídeo aí gente fica com a gente aí vamos lá vamos lá vamos conferir olha lá o bicho é malandro aí arrumei um caba topado rapaz para tirar mel mais eu eita caba velho desenrolado olha gente a gente já está vendo as capas da cria é gente na realidade a gente vê aí que o período não está bom para mel olha umas capinhas de fio uma fiação mas a gente vai continuar para ver o mel está no fim segue o vídeo da gente aí galera se inscreve deixa o like vamos com a gente a gente tem que tirar essa abelha aqui senão a galera vai matar ela botar veneno aí a gente é forçado a tirar rapaz tirar essa abelhinha mandar o bichinho embora para outro setor que é modo da turma não matar as bichinhas vamos segue o vídeo segue o vídeo arranca mais uma capa aí mostrando aqui para vocês a tirada da abelha italiana essa é abelha valente gente a gente não usa roupa não olha o malandro aí o couro dele já engrossou já de tanto ele mexeu com a abelha o couro já está grosso a abelha morde aí ele não sente mais não gente já está viciado olha a fumaça dele só aquele pauzinho ali fumaçando o bicho é malandro demais eita bicho velho roleiro olha essa está em capa preta não está capa velho macho rapaz vamos parar a tirada a abelha está seca seca e não está no período eu acho que a gente vai parar essa filmagem por aqui a gente não vai mexer nela não não está compensando não a gente não mexer na bichinha não sabe eu vou fazer um esquema aqui para ela ir embora para ela se arrancar no outro setor que é modo o proprietário não matar essas abelhas mas a gente vai outra capinha não tem olha olha o monte de capa que a gente tirou o caboclo deitado eita bicho velho desenrolado rapaz o monte de capa para fazer essa manobra aqui tem que ter coragem eu admiro esse caba rapaz esse caba puxou a mim olha só não tem mel galera a gente está atravessando um período seco aqui não mexe mais não mexe mais não não vale a pena não vale a pena não galera não vale a pena a gente mexer a gente só mexe mais não mexe mais não tira aqui que cortou deixa aí deixa aí não está valendo a pena não olha gente infelizmente gente a gente tem o prazer de mostrar para vocês a gente mostra para vocês a realidade quando a gente acha mel a gente mostra o mel quando a gente não acha a gente também mostra para vocês que segue a gente aí que está sempre assistindo nosso canal é um prazer imenso criar esses conteúdos para vocês aí mexendo com as abelhas abelha de ferrão uma abelha que não é nada fácil você enfrentar ela como vocês sabem essa abelha de italiano olha a gente não usa roupa não roupa de proteção é só na roupa normal do dia a dia olha o meu ajudando está aí na boca da abelha deitada tirando ela o bicho é desenrolado e é isso aí gente não tem mel a gente resiste para vocês aí que ela não tem mel como vocês estão vendo e é isso aí minha galera um forte abraço a todos vocês que assistem o canal da gente o Kim Oficial um cheiro se inscreve até o próximo vídeo se Deus quiser tamo junto forte abraço valeu gente poça olha só e aí